Tem alguém que tá confuso e ficou cabulado com uma conversa envolvendo você E essa pessoa vai te procurar e vai te revelar algo que foi descoberto Eita, glória a Deus da Baciria Cantrai Porque você não vai ser enganado Você não vai ser enganada Deus tá trazendo hoje uma grande honraria, uma grande felicidade E algo vai bater na tua porta E você vai viver uma grande felicidade, uma grande conquista Tem algo chegando pra tua vida Tem algo chegando pra tua história E você vai viver uma grande virada Aleluia, Deus vai fazer por você aquilo que o homem não pode fazer Tem algo aí que já está voltando pro lugar E a surpresa será grandiosa A surpresa será linda Você pediu pro Senhor uma confirmação Você pediu pra Deus um transformar, um trabalhar, um mover E um agir na tua vida, na tua história Eu vejo você cansado Eu vejo você muitas das vezes preocupado Quem é essa pessoa? Mas o Senhor tá falando assim Hoje eu te arranco de baixo e te coloco por cima Hoje o Senhor está trazendo uma grande notícia Que vai chegar até o teu ouvido Eita, glória a Deus, aleluia E vai te alegrar muito A surpresa será completa O milagre será além do que um dia você pediu O Senhor imaginou Tem coisa boa chegando pra tua vida, pra tua história Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado Pra aqueles que o amam Tem algo muito grandioso Tem algo muito lindo se concretizando na tua história E eu vejo diante dos teus olhos A promessa se cumprindo Você sendo feliz E você, sabe, vivendo algo novo Você vivendo uma grande prosperidade Uma grande conquista E uma grande honraria A glória da segunda casa Ela vai ser maior do que a primeira Tem gente que já falou que você não iria conseguir Que você não seria capaz de alcançar esse projeto Não foi? Tu ouviu De uma pessoa invejosa E tem gente até rezando contra Fazendo oração contrária Contra as tuas costas Papai me revela Alguém fazendo uma oração contrária Mas o Senhor está falando assim Não vai prevalecer Porque Deus é aquele que fala Aquele que revela Aquele que mostra O profundo O oculto O escondido E papai está falando assim Eita glória a Deus Tem honra Tem vitória Tem livramento chegando para a tua vida E essa pessoa Que está achando que vai te prejudicar Através de palavras Ela vai cair para o terra E vai sair envergonhada Tu sabe quem é a invejosa Quem é o perseguidor Quem é aquele que está tentando ver a tua queda Mas o Senhor está falando Eu te guardo Eu te livro Eu te sustento E eu te dou vitória O Senhor está trazendo vitória Está trazendo honra E a glória da segunda casa Vai ser maior do que a primeira Todos que tentaram Fazer de tudo Com que os projetos Não se concluíssem Com que os projetos Não saíssem do papel Eles vão ver Aleluia Glória a Deus A tua honra Eles vão ver A tua vitória Porque Deus está falando assim Filho e filho Estou eu trazendo Uma grande honra Para a tua vida Uma grande honra Para a tua história E você vai dar a volta Por cima Sim Você vai triunfar Vai conquistar E vai testemunhar De uma grande reviravolta De uma grande honra De uma grande restituição Viu? Tem restituição chegando Tem milagre acontecendo E o Senhor está falando assim Aleluia Glória a Deus É forte Brasil Você vai viver O sobrenatural Deus vai dar uma virada Muito linda E muito grande Na tua vida Na tua história E eu vejo você testemunhando Você conquistando E você dando a volta Por cima Em algo Que parecia Que não tinha como Em algo Que parecia Que não tinha jeito Você vai ver Deus trazendo solução Você vai ver O Senhor Te abençoando E te honrando Escreve aí nos comentários Eu verei Deus me honrando Eu verei a mão de Deus Me exaltando Porque tem gente Que quer te parar Tem gente Que quer tomar Aquilo que é teu Mas não vai conseguir Eu vejo alguém Nessa live Você passando Por uma luta Eu vejo alguém Nesse vídeo Passando por uma situação A qual você Muitas das vezes Tem achado Até que é o teu fim Que não vai suportar Que não vai aguentar E muitas das vezes Você fala Senhor Eu preciso Aleluia De algo Eu preciso ver Eu preciso contemplar Eu preciso ver O teu agir E Deus está falando Filha Filho Toma posse Daquilo Que Deus já está trazendo Daquilo que o Senhor Já está liberando Para a tua vida Para a tua história Porque eu quero profetizar Dentro de três dias O teu milagre vai surgir O teu milagre vai chegar O teu milagre vai surgir Da onde você menos espera Porque os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Você não vai ser abalada Você não vai ser atingido Deus está chegando com honra Com justiça Com reviravolta Ao teu favor Para você sair Desse fardo Desse lugar Porque tem pessoas aqui Que estão carregando fardo Estão carregando algo Que não é teu Mas Deus está falando Eu estou limpando os teus caminhos Eu estou te honrando E eu estou arrancando A alegria das tuas costas Dos teus ombros Esse algo que não te pertence Vai ter virada Deus chamou para ser feliz Deus chamou para conquistar O choro pode durar uma noite Mas a alegria virar pela manhã Vai ter honra Vai ter milagre E vai ter conquista Porque chegou a tua vez De testemunhar da vitória Chegou a tua vez De testemunhar Daquilo que o Senhor Já está fazendo Reservou Unicamente Exclusivamente Para a tua vida Para a tua história Eu vejo alguém aqui Nesse vídeo Que vai cantar O indo à vitória E vai ser rápido Eu quero liberar Essa palavra Para a tua vida Para a tua história Vai ser lindo O teu testemunho E vai ser rápido A tua vitória Ela já está chegando Eu quero que tu escreve Nos comentários O meu milagre Já está chegando Eu tomo posse Dessa palavra abençoada Escreve aí nos comentários Com fé Minhas ovelhas amadas e queridas Porque aquilo Que for Aleluia Determinado Ligado Aqui na terra Será ligado no céu E Deus manda um milagre Manda chuva Manda vitória Deus vai te presentear Deus vai trazer a resposta Tem pessoas aqui Eita glória a Deus Eu vou entregar É forte o Brasil Está na espera De uma resposta De uma confirmação Você está na espera De uma resposta De uma confirmação E o Senhor Manda ali dizer Acalma esse coração Aleluia glória a Deus Porque está chegando Está chegando Que você pediu Em lágrima Está chegando Que tu semeou No altar Que é fértil Deus viu teu esforço Deus viu Tuas lágrimas Deus viu O quanto que tu Pereceu Motivos para desistir Teve um monte Chutar o balde Mas o Senhor Está falando assim Eu estou te renovando Eu te capacito Para viver algo maior Deus está te capacitando Para viver algo grandioso Tu vai florescer Tu vai conquistar Deus abre portas Onde não existe parede Deus supra a necessidade Deus traz honraria Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deus está falando Acalma esse coração Porque ele vai suprir Vai restituir E vai restaurar A tua vida A tua história Tem pessoas aqui Nesse vídeo Nessa live Que você falou Senhor Eu quero viver O teu melhor Na minha vida Na minha história Nos meus projetos E o melhor de Deus Está a caminho O melhor de Deus Você vai viver Dentro de três dias Você vai se surpreender Com uma grande virada Com uma grande resposta Que está chegando aí Glória a Deus Aleluia Da parte de Deus Para a tua vida É uma resposta de vitória Deus agindo Deus fazendo E o Senhor está acelerando Algo aí Para te honrar Vai ser para te beneficiar Tem assinatura sendo assinada Tem causas sendo liberada E causas ganha Quem é essa pessoa? Você está esperando aí Algo Uma causa para ser ganha E Deus está falando Vai florescer Vai conquistar E vai ser muito feliz Você vai dar a volta por cima Você vai colher O que tu plantou em lágrima Que o altar é fértil E Deus vai trazer aquela virada Aquele milagre Que você precisa O milagre Ele já está acontecendo E os teus lábios Vão testemunhar Da bondade de Deus Deus vai colocar O Salmo 126 Papai vai colocar Um cântico de vitória Um cântico de alegria Nos teus lábios E você vai viver Algo surpreendente Você que chegou até o final do vídeo Escreve aí nos comentários Eu vou viver Algo surpreendente Amém? Compartilha essa live Esse vídeo Deixa o teu like Tá curtido aí Amém? Se inscreve no canal E ativa o sininho Na opção toda Deus abençoe E vai virar o sininho